Olá, tudo bem? Você está acompanhando aqui conosco uma série de vídeos sobre foliculite queloidiana. No primeiro deles, que você pode ver clicando aqui, eu te contei qual a diferença entre foliculite e queloide e qual a relação entre as duas doenças. Nesse vídeo, vamos falar sobre diagnóstico e tratamento. Se você está apresentando sintomas de foliculite queloidiana, especialmente na nuca, deve procurar um especialista com urgência para evitar a evolução do quadro. O médico vai fazer o diagnóstico através de um exame físico pela observação do quadro e histórico do paciente. Também é possível retirar uma pequena amostra das pústulas e enviá-las ao laboratório para descobrir qual a causa exata da foliculite e daí buscar o melhor tratamento. O tratamento da doença é difícil, pode ser demorado e precisa de disciplina para que não retorne. O dermatologista pode recomendar o uso de corticoides tópicos para tratar a inflamação e ainda antibióticos para os casos que estão mais avançados. Mas é importante você saber que cada caso é um caso e tem suas particularidades e, por isso, há diferentes tipos de tratamento. Outra possibilidade para esses casos são os cremes e dermocosméticos como o Tend Skin, uma loção aprovada pela Anvisa e recomendada por dermatologistas do mundo todo. O produto trata as lesões provocadas pela foliculite e ainda promove o clareamento da região. Quer conhecer mais? Então acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta a nossa página, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E deixe aqui o seu comentário e suas dúvidas. Até o próximo vídeo aqui no canal Ciência da Pele.